Música Música Aventurar por toda cidade A te procurar em todos os lugares Vindo-se iluminando a vida de um mar Mas você sente e começa a brincar Neste caminho, meu bem, é melhor relaxar Palmeiras do mar Todos os faróis me lembram seus postes Tudo a viajar Ele lembrou e seu corpo fica a dançar No meio do nosso jantar Aventurar por toda cidade A te procurar em todos os lugares Então se iluminando a vida de um mar Mas você sente e começa a brincar Neste caminho, meu bem, é melhor relaxar Palmeiras do mar Aventurar por toda cidade Aventurar por toda cidade Aventurar por toda cidade Aventurar por toda cidade